Fiat conquista o 14º mês consecutivo na liderança do mercado brasileiro com 21,9% de participação e a nova estrada também mantém a frente. Vejam a reportagem. Após retomar a liderança de vendas do mercado automotivo brasileiro em 2021, a Fiat mantém seu forte desempenho comercial e crava em 2022 seu segundo mês na frente do ranking nacional de emplacamentos. Em fevereiro, a Fiat emplacou 26.414 unidades, conquistando 21,9% de market share. Já são 14 meses consecutivos na liderança do mercado. Apesar do cenário desafiador da indústria, por conta da crise dos semicondutores, a estratégia comercial da marca se mostra muito acertada. Em apenas dois meses, somou 49,7 mil emplacamentos, uma diferença de quase 20 mil unidades sobre a segunda colocada. Foram 9 mil carros em fevereiro de vantagem. O tempo passa e a nova estrada não muda seu status de fenômeno de vendas. Após terminar 2021 como o modelo mais vendido do Brasil, feito inédito na indústria para um apicape, o veículo fechou fevereiro em primeiro lugar com 7.314 unidades, 6,1% de participação total de mercado e a incrível marca de 96,7% em seu segmento, recorde histórico na categoria. Entre os dez veículos mais vendidos do país em fevereiro, a Fiat também colocou os RETS Argo na sétima posição, 4.321 unidades emplacadas e 3,6% de market share, e Mobi na décima, 4.162 unidades e 3,4% de market share. Em termos de segmento de mercado, a Fiat mostra sua força ao fechar fevereiro na liderança de RETS 26,4%, PICAPS 55,6% e VAM 44,4%. Esse resultado se repete nos números consolidados do ano. A marca também comemora o ótimo desempenho tanto no varejo quanto em vendas diretas, liderando em ambos os canais nos dois primeiros meses. Para a empresa, o momento da indústria no país é ainda muito desafiador por conta da crise de semicondutores. Isso ajuda a explicar, além da sólida estratégia comercial da Fiat, a manutenção da marca na liderança com a nova estrada como o veículo mais vendido do Brasil. A empresa também destaca o SUV Pulse, que vem apresentando uma boa performance mesmo diante do difícil cenário de fornecimento de peças. A disponibilidade de produção do Fiat Pulse ainda afeta muito o emplacamento do modelo. Porém, sua performance continua muito favorável e o modelo atingiu a quinta posição do segmento com quase 9% de participação. Sobre o decreto do governo federal que altera a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados, IPI, A empresa vê essa como uma iniciativa favorável para contribuir com a demanda futura por veículos. A demanda atual do setor já vem sendo afetada em função da alta de juros e do custo de produção e inflação. Portanto, a medida do governo deve auxiliar o segmento automotivo. A demanda atualização do governo federal que altera o segmento com a demanda futura por veículos. A demanda atualização do governo federal que altera o segmento com o segmento com o segmento com a demanda futura por veículos. Tchau.